A Académica soma a quinta vitória consecutiva no campeonato e continua líder isolado. No jogo desta jornada, a turma de São Filipe goleou Valência por 4-1. A Académica entrou em campo em busca da quinta vitória consecutiva no Regional de Futebol de Fogo. Jogo no campo de São Lourenço, frente ao Valência. Uma partida de sentido único, o primeiro sinal de perigo aconteceu logo no quinto minuto. Livre de Jardel, desvio de Baju, mas Zé afastou o perigo. No lance seguinte, o guardião é chamado a intervir e evita o golo por duas vezes. Primeiro a Jardel. E depois trava a recarga de Baju. Aos 20 minutos, Hamilton esteve perto de marcar. Novamente Zé, gigante entre os postos, negando-lhe o golo. Só dava a Académica, doelo entre o guardião do Valência e os homens da Micá, tornava-se cada vez mais intenso. Aqui foi Júri a atirar rasteiro e Zé há dois tempos a agarrar o esférico. Os bombardeamentos à baliza do Valência não paravam de acontecer. Aos 37 minutos, o jovem guarda-redes sacode para canto este tiro de Jardel. Finalmente, o criativo da Micá conseguiu bater Zé com este remate que desviou no adversário e morreu no fundo das redes. 1 a 0 para a Académica, por intermédio de Jardel, antes do intervalo. Na segunda metade do encontro, a Micá não tirou o pé do acelerador e Júri fez o segundo aos 55 minutos, assistência de Jardel. O Valência reduziu a desvantagem 4 minutos depois, na sequência deste livre cobrado por Já. Mauro ficou mal na fotografia. Apesar do golo sofrido, a Académica não tremeu e continuou mais perigosa no jogo. Aqui Toninho esteve perto do terceiro, mais uma vez Zé a brilhar entre os postos. O terceiro, que viria a acontecer a 6 minutos dos 90, Anderson, que saltou do banco no decorrer do segundo tempo, foi o autor do golo. Já no tempo de compensação, Jardel tentou o segundo da sua conta pessoal e o guardião do Valência não permitiu. Ainda houve tempo para mais um golo. Si, que também saltou do banco, fixou o resultado final em 4 para a Académica e 1 para o Valência. Quinto triunfo consecutivo no campeonato para a Académica, que continua de forma isolada no topo da tabela classificativa. E aí